De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com a Secretária de Assistência Social da Prefeitura de Muquem do São Francisco. Maely, há um trabalho para fortalecer os conselhos abrigados na Secretaria de Assistência Social? Sim, os nossos conselhos, eles são nossos grandes parceiros, né? A gente não consegue fazer nada na assistência sem os conselhos. Então o município, ele se preocupa muito em fortalecer, de fato, o controle social, para que eles possam trabalhar como parceiros da gestão, da assistência social, para que a gente consiga, de fato, fazer um trabalho articulado e um trabalho que seja voltado para atender, de fato, as demandas da população. Então os conselhos, eles são fundamentais nesse processo, porque nós temos pessoas que representam o governo, mas nós temos pessoas no conselho que representam também a sociedade civil. A sociedade, né? Então ele é o conselho que representa a sociedade e também a gestão. E dentro dos conselhos a gente consegue ter esse diálogo mesmo para pensar em um planejamento que seja voltado para as demandas mesmo da comunidade. Tem algum conselho que se destaca mais do que outro, ou você não considera assim dessa forma, também não vai falar, né? Na verdade, os dois conselhos, eles são bem atuantes, né? A gente tem o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e a gente tem o Conselho Municipal de Assistência Social. São conselhos que trabalham articulados, inclusive a gente tem reuniões que a gente prefere até fazer com os dois conselhos juntos, mas cada um dentro da sua demanda aí tem as suas potencialidades. Uma das questões também muito grave nos municípios que a gente percebe é a questão das drogas, da juventude. Fala um pouquinho como é que está a situação, essa situação em Muquem. Na verdade, é como você disse, é um problema geral. Embora Muquem é um município pequeno e bastante distribuído às comunidades, a gente já tem observado um aumento bem considerável e a Assistência Social tem feito um trabalho articulado com outras secretarias de divulgação, de campanha, de atendimento mesmo para que a gente vá superando aí essas questões que são trazidas aí pelo uso abusivo de álcool e outras drogas. Como é que a Secretaria de Assistência Social, ela funciona, como é que ela atua como elo que liga a questão da social e a gestão? Como é que vocês trabalham isso? Então, a gente, desde o ano passado, a gente começou a desenvolver um trabalho que foi por meio da equipe técnica do CRAIS, que é um trabalho da gente construir planos de acompanhamento para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Então, como é que funciona? A gente tem uma demanda de uma família ou de um demandatário e a gente reúne todas as equipes técnicas do município para que a gente possa discutir de que forma cada um pode contribuir para resolver essa demanda dessa família, dessa demanda que é apresentada ali. E a gente tem conseguido resolver problemas que antes a gente olhava e dizia, meu Deus, isso não vai ter uma solução. Mas quando reúne todo mundo, gestão, secretarias, assistência, e cada um pode ir dando a sua contribuição, a gente tem conseguido resolver situações que a gente achava que não ia ter solução, porque a gente consegue dialogar, a gente consegue conversar e a gente tem um gestor muito aberto, né? O Márcio, ele é um prefeito muito aberto e ele escuta, de fato, os secretários, as equipes, todas as demandas que a gente precisa e aponta para ele, mostra que, de fato, é necessário resolver aquilo. Dentro das condições dele, ele está sempre aberto para resolver, não mede esforços. A questão do material humano para o trabalho, já que é um município carente, né? Como é que vocês trazem gente de fora? Como é que funciona? A gente já, graças a Deus, o município tem evoluído bastante. A maioria dos profissionais, aí eu posso dizer que mais de 80% dos profissionais já são do município. A gente tem alguns profissionais que vêm de fora, principalmente os de nível superior, mas já é bem menor comparado com anos anteriores. A gente tem a equipe, a gente já conseguiu montar uma equipe boa, mas não é o suficiente para atender, de fato, toda a demanda do município, porque, como eu disse, é um município que tem uma extensão territorial muito grande, as comunidades são distantes umas das outras, então a gente precisava ir de mais equipes mesmo, e eu digo equipe técnica, né? Para dar conta de atender toda a demanda. Mas nós temos uma equipe excelente, são profissionais comprometidos com a assistência social e com o desenvolvimento do município, isso faz toda a diferença. Que bom. A questão, Enueli, de projetos para 2019, como é que vocês estão planejando as realizações, as ações da secretaria para 2019? A gente está com um projeto agora no município, não é um projeto específico da assistência social, mas é um projeto do município, que a gente iniciou em abril, que é a Caravana Cidadã, onde a gente sai com todos os profissionais de atendimento, com todas as equipes, inclusive os secretários, eles vão junto, e a gente sai atendendo nas comunidades de zona rural. Para você ter ideia, a gente tem uma comunidade, que foi a primeira que a gente atendeu no projeto. É tipo prefeitura itinerante, não? É mais ou menos assim, mas ela funciona mesmo com as equipes que fazem atendimento. Aí vai com a equipe do Bolsa Família, da assistência, aconselho tutelar, a equipe técnica, assistente social, psicóloga, e a saúde leva os enfermeiros, técnicos de enfermagem, vai o pessoal da agricultura para tirar os documentos do agricultor familiar. A gente consegue reunir toda essa equipe. Essa primeira comunidade que a gente atendeu, que é um quilombo, quilombo de Atalba, ele fica em torno de 120 quilômetros da sede. É uma comunidade muito distante. Então é um projeto bacana, porque a gente está levando os serviços até a população, onde eles têm dificuldade de acessar. O nosso maior desafio e o nosso plano de trabalho é continuar com essa descentralização mesmo dos serviços. Nós temos uma extensão na comunidade de passagem, uma extensão da Secretaria de Assistência Social, onde uma vez por semana as equipes vêm da sede para atender nessa comunidade, que ela centraliza ali a região, Ribeirinha, aliás, margem do Rio São Francisco, para facilitar que essas pessoas venham buscar o serviço do que elas terem que ir até a sede do município, que é mais delicado. Que legal. Então vocês, a secretaria se reúne e vocês discutem e vão visitar um povoado. Exato. Da outra, um outro povoado. Exatamente. Que bom, é tipo de uma prefeitura, praticamente, as ações de itinerante, né? Embora, independente da caravana cidadã, as equipes técnicas de todas as secretarias, elas estão sempre rodando o município inteiro, atendendo toda a população, toda a demanda. Mas esse é um dia marcado para sair todo mundo junto. Vocês vão ao encontro dos problemas da sociedade. Exatamente, vai todo mundo junto. Que legal. Vamos falar um pouquinho das ações que vocês desenvolvem para as mulheres. Então, a gente tem feito um trabalho de fortalecimento mesmo da mulher, porque a gente entende, né, como eu já havia dito, se você faz uma formação profissional, como a gente fez, por exemplo, de eletricista e pedreiro, a maioria eram homens, embora no de pedreiro tinha uma mulher que fez o curso, teve um excelente desempenho, que o curso foi feito pelo Senai, tem uma qualidade muito grande. O Senai vai lá ou vocês deslocam esses alunos para cá? Não, ele vai para o município. Ele vai no município. Eles enviam técnico para lá e eles ficam, né, em 30 dias, 45 dias formando profissionais no município. Tem custo para a prefeitura? Tem custo. Para a prefeitura tem custo. Não tem custo para o aluno, né? Mas o município, ele investe recursos para, ele contrata o Senai para oferecer esse curso. E aí os homens, quando eles se formam, eles tendem a trabalhar fora do município, porque o município é pequeno e o município é rural. Não oferece nenhuma condição. As mulheres que trabalham, que se formam, elas precisam pensar em algo que elas consigam produzir dentro da comunidade. Então a gente está trabalhando, o nosso projeto para 2019 é trabalhar com associativismo, é criar grupo de mulheres para que elas possam criar associações e produzir algo em conjunto para que elas possam, né, se emancipar financeiramente e também produzir, fazer circular recursos dentro da própria comunidade. Então a gente está com esse planejamento aí para esse ano. Elas já tiveram muitos cursos de formação, agora a gente está vendo com elas em que de fato elas têm interesse de trabalhar para daí a gente, né, começar a fortalecer aí essa questão do associativismo mesmo. Agora vamos falar um pouquinho de você. Como é que você se vê como assistente social, que você escolheu essa profissão? Ser assistente social para mim é uma missão, né, eu amo a profissão que eu escolhi. Muitas vezes eu até brinco com as meninas que trabalham comigo, eu digo assim, que é assistente social quem me escolheu, né, porque eu amo muito a minha profissão. Eu gosto muito, eu tenho feito outros, né, outras formações na área de desenvolvimento humano, eu fiz formação em coaching, eu trabalho também com atendimento à hipnose clínica, mas tudo isso agregou muito o meu olhar para o ser humano. A gente trabalha na assistência social, a gente vê o ser humano como ele é na sua fragilidade, né, na assistência social, como já diz a política, é uma política para quem dela necessitar. Então aquelas pessoas que chegam para a gente, elas estão com uma fragilidade muito grande, né, então fazer esse trabalho de cuidar do outro, de estar à disposição para fazer com que a vida do outro melhore, é um trabalho muito bonito e eu sou muito grata a Deus por ter sido presenteada com essa missão de ser assistente social. Está muito bom o nosso bate-papo, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, você tem mais três minutos aí para você fazer as suas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, a você pela oportunidade, pelo convite, agradecer à TV Câmara, agradecer ao município de Mucan de São Francisco, né, que me liberou para vir aqui hoje, passar esse momento maravilhoso com você, né, eu não poderia deixar de agradecer aos meus colegas de trabalho, às pessoas que trabalham comigo, que são profissionais competentes, a gente passa por muitos desafios juntos e a gente se dá as mãos e graças a isso, a gente tem de fato vencido e construído uma assistência social de qualidade dentro do município e eu me orgulho muito dos meus colegas de trabalho, eu me orgulho muito dos meus colegas e isso eu estendo além da assistência social, aos meus colegas secretários, ao gestor do município, que é um gestor muito comprometido, né, com o trabalho e eu tenho muita alegria e gratidão por fazer parte dessa equipe, muita gratidão. Eu lhe agradeço, mas muito obrigado mesmo por você ter participado do nosso programa, do convite fica aberto aí para você participar mais vezes. Leva o nosso abraço a Márcia Mariana, meu irmão José, Nicolau e muito obrigado mesmo. E nós ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, assista ao nosso programa todos os dias na TV Câmara, meio dia e com reprise à noite. Um forte abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho